Boa tarde, Franz. Estou precisando de uma ajuda sua aqui. É o seguinte, eu vou começar a fazer aqui agora uns mosaicos aqui. São quadradinhos, 26 por 26. Eu até fiz os desenhos aqui de quantas peças que eu vou gastar. Eu vou gastar 13, com mais 13, 26 peças. É o seguinte, 26 por 26, espaçador, espaçamento de 1 milímetro que pede. Porém, aqui em cima, ele vai fazer tipo um T, né? Ele vai descer aqui, um para lá e um para cá. Nessa parte daqui para lá, vai um revestimento 83 por 83 cinza, o mesmo que eu usei no banheiro. E lá também. Eu até tenho dois pedaços aqui cortados, que eu estou com esse problema. Esse mosaico aqui, são várias peças diferentes. Ele é, acho que é 1 milímetro, 1 milímetro mesmo. Deixa eu colocar aqui certinho, olha só, ele é maior. E não é um quadradinho disso aqui não, essa peça é grande, ela é 83 por 83. Isso aqui é uma sobra que eu tinha aqui. Então, eu faço qual primeiro? Esse ou esse? Para depois igualar. Bom, França, só para refazer aquele vídeo, mostrando aqui. A peça, ela é uma grande, ela é 83 por 83. Isso aqui só está um pedaço dela, porque ela é muito pesada. Estou com a ajuda da minha esposa aqui, que eu calcei ela aqui embaixo. Aqui está segurando uma outra parte. Então, ela é um quadradinho. Quadradinho não, um quadradão. 83 por 83, que está só um pedaço dela. Então, a ideia é, ela vai pegar daqui até no final dessa parede, vai vir, 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 vir. Chega aqui, tem aí os outros quadradinhos ladrilho, né? Então, vai ser três aqui, três, três. Então, ela vai vir até aqui a cinza. Depois a cinza vai ir daqui até lá. Aí, ele vai pegar agora duas faixas, desses quadradinhos, até aqui embaixo. Então, a diferença que dá dela, aqui ó, é mínima. Então, você diz o seguinte, né? Primeiro faz essa, para depois fazer essa. Duas peças. Essa aqui, eu vou ter que arrancar um pedacinho dela, para jogar lá para o teto. Porque o nível é até aqui. Então, eu teria que puxar o nível, então. Puxar uma linha, né? Bato uma linha lá, né? Puxo vários pontos de nível aqui. Estica ela até no final. Seria isso mesmo, né? Aí, eu vou colocar primeiro essa. Para depois colocar essa para a massa pegar, né? Porque é pouquinho. A diferença é pouca. Oi, Fran. Esqueci de te mandar o vídeo de novo. Eu arrumei umas madeiras mais grossas. E consegui fazer. Então, coloquei aqui. Puxei na linha. Então, ele vai seguindo. Usei umas de cabeça para baixo aqui. Fiz ali. Ela, como essa peça, ela, ela... Algumas são empenadas, outras não. Eu usei o juntazinho de um milímetro lá em cima. Usei um... Só para travar ali o espaçador com a cunha. Aí, seguiu. Essas peças, elas estão todas com a seta para cima. Só que quando chegou aqui, um corte estava errado. Aí, eu tive que usar uma peça diferente. A junta começou a abrir aqui. Mas, vai tudo ficar escondido com o armário, né? Essa parte aqui. Daqui para lá, tem que estar mais perfeito. Daqui para cá, só mesmo para gastar as peças que eu tenho aqui em casa. Sobrando. Esbarrei o negócio aqui. E quando chegou aqui, ó... Por essa peça aqui, eu vou ter invertido ela, né? A seta dela não é para cima. A seta dela é para lá. Eu só coloquei para cima para fazer. Ela tem um empenho nela. Então, aqui, ela já perdeu um pouquinho o alinhamento. Mas, aí, eu vou descontar lá embaixo, né? Eu vou manter o teto normal e vou descontar ela lá embaixo. Então, por enquanto, está dando certo aí. Eu esqueci de te mandar esse vídeo aquela hora. Bom dia, pessoal. Fazer um videozinho rápido aqui no domingo, só para mostrar um trabalho quase acabado. Meu nome é Eberton. Sou aluno do curso do Franz. Franz Rezende, o azulejista. Está aqui. O que eu quase terminei. Falta só um pedacinho. Então, fiz um revestimento aqui, onde vai ficar a parte do fogão. A coifa. Então, assentei esses quadradinhos aí. Espesia deco. São os quadradinhos. Ele vem com desenho de flores. Ele vem com uma caixinha com oito unidades cada. Eu comprei, acho que seis caixinhas para fazer isso aí. Então, fiz essa área. Aí, vem para cá. Estende até ali. Que é o final da minha bancada da área molhada. Então, ele vem aqui. Em cima, um revestimento cinza 83x83. Filmei. Mandei uma dúvida para o Franz. Porque esse revestimento 83x83, cinza aqui, ele é mais grosso do que esses quadradinhos. Então, a dica dele. Assenta primeiro este. Depois, você vem igualar com a massa. Então, foi feito isso. Peguei lá no teto. Assentei até no finalzinho. Seguindo o mesmo alinhamento. Terminei esse do teto. Fiz esse. Deu um pouquinho de diferença. Eu tive que só engrossar um pouquinho. Usei a mesma desempenadeira ali. Ali foi de 15 milímetros. Aqui foi 1 milímetro a mais. Ou, dependendo da massa, o jeito de ajustar, ele ficou certinho. Então, peguei isso aqui. Na área molhada. Veio até aqui. Na bancada aqui da área seca. Então, eu vou ainda colocar uns cinza aqui. Para fazer um recuado dessa janela. Vou tentar fazer uns 45 graus nele. Com aqui, ele tem que fazer um L. E depois uns 45 graus. Um desafio que L com 45 graus eu ainda não fiz. Mas 45 graus, meu banheiro lá, está 100%. Então, é isso aí. Quem tiver dúvidas aí do curso Azolegista, eu recomendo. Eu fiz dois banheiros. Um ainda eu não filmei. Porque lá estão as minhas portas. Estão as minhas bagunças. Porque está sendo lixado aqui. Está sendo lixado. Eu passei massa corrida eu mesmo. Passei em toda a minha casa. Só lixar mesmo. Contratei uma pessoa. Então, aqui eu chumbei a bancada também. Com as grapas de baixo aqui. Utilizei um resto de revestimento da minha mãe. Que sobrou da casa dela. Para colocar ali. Então, aqui tem branco. Ali tem um cinza. Cinza não. Um calacate. Um meibé. Aqui vai ter armário depois. Vai esconder tudo. Só mesmo para o armário não ficar no reboco. Isso aqui tudo vai ser escondido. Então, é isso aí. Um abraço. Tenho uma dúvida antes. Que eu mandei para o Franz. Do vídeo. Como fazer. E agora estou aí. Terminei essa parte todinha. Dessa parede. Falta só colocar aquelas pecinhas lá. E é isso aí, gente. Um abraço. Um abraço. Um abraço.